Só tem duas opções que vão ter nas colegas vai morrer ou vai mais nata Só tem duas opções que vão ter nas colegas vai mais nata Vai matar vai morrer Na minha cabeça é o ANDE que fala e faz a RIMA Só que não tem discípulo e sou eu vou desenergolar Num médio eu vou desenergolar Ta mal em volta em Rimo eu faço um campeonato embora eu vou demonstrar Espera aí que eu posso fazer gravar Mas volto com uma revolta que está na minha mente Não pode ver que meu parceiro sabe que eu passo em cima desse improvisado Eu vou te matar pra poder relembrar o passado Ei, sei que cê entendeu Mas o beat vai de novo, eu vou me adaptar Quando ficou superou se rápido ou inteiramente Eu vou vontade pra poder te desmatar Mas a gente espera, enquanto o beat volta Eu volto mais ainda, se termina de uma forma diferente Enquanto o beat fala, vai daqui que não dá para Porque você tem que respeitar o ponente na sua frente Quem consegue fazer eu acho uma cala faladora Não sei que está na sua mente, mas descobri Eu transmito você pra caramba, vai daqui patada de sangue Então com mais do meu ataque, minha resposta Sabe meu mano, você tá rindo, eu tô muito fraco Só que esse cara do meu ataque Parece que sua rima tá ficando um pouco opaco Ele fala que vai me debolar, só que você não é melo Sabe você, só que você é muito fraco Acho que vai correr, só que você tá aqui na corrida Porque meu mano, pode levar ninguém que faz E hoje você pega, mano Se você fala assim, como é que corre Você toma um ataque, só que não consegue Eu acho que você tem que voltar e conseguirar Fazer um sentido de toque E se você vai esquecer Porque você não tem ataque Quero ver com mais volta Você vai conseguir matar se eu proteger Porque você não tem Você tá sendo fraco Parece que eu tô mais tempo parado Porque tem tanto tempo que eu tô rimando Que eu tô em casa fazendo todas as peças boladas Vamos pra batalha Bicho! 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 Você vai se pôr ali Ó meu bicho Desde que eu me disser sexo Eu tô no mano, mano no líquido Sabe que eu estou títico Fazendo minhas cortezinhas Mas eu tô fazendo o meu olho clínico Hoje é um líquido Só que não tem capa, nem caderno Porque eu tô escrevendo eles sempre Sabe que minha rima é muito bom, pretende Competece, sabe que empate quando vem a sua frente Hoje não é um líquido Hoje é um ano líquido Sabe que agora vi meus olhos Você aceita ficar correndo Você não olha no olho Por isso que você nunca vai ser do outro certo Você não repete Você não é correria Sabe que eu nunca vou te reconhecer Eu tenho um respeito Só que reconhecer uma coisa E respeito por uma coisa que você nunca vai ter É isso que você tem no rap Mano, a velha tá boa, rio então pode mandar Tem um momento aqui, isso acaba de escrever Que tudo é rap E eu não sei que eu vou te ver Uou! 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 Aê, aê, ó, 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 ó Seu filho do puto com uma ideia Que cê fala, mano Não importa, mas tá vendo Como aqui eu me batei com a ponta aqui na sua cara Você falou de TikTok não resolve Porque sabe que agora eu vim pra mandar rima rara Você mandou essa rima, pode crer Sabe que o intuito aqui é sacanagem Sabe que o problema desses índices atuais É que se ensina em mim tá muito difícil A gente tem coragem Uou! 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 Eu vou te falar Acho que você é DMC Falou que é um ano lírico, lírico já passou Esse ano é novo, é o ano de reconstruir Então eu faço essa visão, na verdade isso é um bosta Falam que eu não vi com a taiva, porque eu não tive com a taiva Eu vi com tudo, o dono de essa resposta Terceiro! 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 Não, viagem, mano Você não é vindo, eu não é vindo O bloco 77, só me servir a manchete Rimando comigo aqui nessa base Você é moleque, pode falar o que você quiser Não compito com rimas que você manda na verdade de internet Enquanto você fala isso, pode crer, meu mano Parece o que a guia, você não sabe, vai fluir É porque na verdade você fala até do bloco Meu bloco é um revolutor, eu te mato como MC É bom, é que o mano, já foi dois Não deixo pra depois, aqui eu vim pra te exterminar Será que você entendeu a forma que eu rimo? Na verdade consigo até cê só se minar Só que meu mano, eu volto rimando Cê sabe que a reina é muito boa e cê se toma até daltônico É porque eu sou comédia e derrola Eu não sou do mundo, sou tipo todo mundo em pânico É só que você sabe, você perde no sentido Sabe, você fraco não tem rio, é por isso que você vai ver que você tem um carro de seu limite Só que é bem assim Falou de reconstruir, mano eu falo você tá perdido Porque minha rima é uma bigama Cê pode andar de qualquer lado Porque quando você vê de qualquer lado tem sentido Caralho Cê fala que eu que tô aqui reconstruindo Mano, sabe que eu bato meu rap Desde que eu tô sempre evoluindo Olha que viagem O cara falou que é MC novo Por isso que eu pago no plano É MC novo, tô desde 2003 E eu tô reconstruindo todo, cada ano Pode até fazer sentido Se mato pode crer Até porque cê sabe que cê não aguenta na batida O que faz sentido é você ter opção Me diz o que é ter opção Que você nunca tem saída Cê entende? Diz o que eu te falo A evolução é de dentro de um MC Se você cair cê vai reconstruir Não basta você só parar Cê tem que fogo evoluir Eu acho que esse cara tá perdido Mano, sua rima parece que tá perdida Você é opção Então mano, se você não tem opção Entenda que opção é só sair Isso que você vai ver vai entender Porque opção é sair Por isso cê vai correr Me diz o que é opção pra uma pessoa Que não tem onde viver Ou ela vai ver até morrer Se sua visão for ilusão Me fala o que cê vai falar Como é que você quer rimar Então eu te mato na levada Você falou que é opção É não ter saída Isso é picado Tô ilusão, meu mano E a saída foi só entrada Boa, como é que vai ser? Como é que vai sair? Você tá perdido Então se ache Mas na verdade Aqui é uma amassaladora O ego é melhor que você Então se ache Mas não passe Não tenho ego Eu tenho rima Mano, parece que agora Cê perde aqui nesse show Por isso que eu falo na minha rima Você tem força Que você só falhou Porque eu falo, meu mano Na minha rima Por isso que eu falo assim Até amanhã Porque não tem saída Então me lembra Que aqui hoje em dia Na rima é um show de truma Não tem a saída Cê busca evolução Quando não tem batida Rima com o coração Quando cê vai seguir a sua vida Você faz evolução Não importa se você cair Levanta com a porta do chão Mas mano Isso pode ser melhor Do que você Porque a meu mano Pode até te agradar Não tem saída Se tornou uma opção Na festa Que nos labusas Sempre vai poder encontrar Sempre vai poder encontrar Mano Agora tu sabe Que eu não perdi Me lembro de sante Se eu ainda te olho no olho Meu mano Se eu tô em pé Porque eu adotei Mais do que eu caí Eu mando você faca pra jogar Porque você tem que dele E a rima não é só falar Você tem que sentir Pra depois você se expressar Você quer falar a sante Pra mim Pode crer Na verdade é que você Que deu caô Nunca tive opção de rima Nunca teve a batida Mas eu fiz a rima Boa E isso aqui foi que reprovou Então sabe qual é o sentido Dessa rima Essa é a evolução Diga o seu medo Saber essa explora Desgraça Vem, vem, vem Uou 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 Só que Mano, você tá falhando Parece que travou Você não tá no jogo Só que você tá perdendo, mano Por isso que eu falo na rima Eu toco fogo Se eu vejo o mano aleijado Mano, minha rima Essa que é a função Se o cara tá trampando Até sem braço Eu acho que ele deve ser uma opção Uou Para a última batalha Uou Uou